Na verdade, é uma pré-Olimpíada, ali já é um começo de uma possível participação na Olimpíada, então é uma preparação e acaba sendo muito importante para qualquer atleta. Os Jogos Panamericanos que eu participei têm boas memórias, mas acredito que em 2007, quando a gente jogou a final no Maracanã, com 70 mil pessoas, aquilo sem dúvida marcou a história do futebol feminino dos Jogos Panamericanos. O conselho que eu dou é, de um modo geral, em qualquer competição a gente tem que manter o foco, porque o Pan, a Olimpíada, são competições em que abrange muitos países e você acaba conhecendo várias culturas diferentes e às vezes pode até tirar um pouco o foco daquele objetivo que você tem dentro da competição. Então é focar no trabalho, é óbvio que na hora que tem que aproveitar o momento de lazer, fazer novas amizades, a gente tem que aproveitar mesmo o conhecimento, não é demais, mas o foco tem que manter no trabalho. Nossa, fora o futebol tem vários, muitos, muitos, tem o vôlei, tem o atletismo, eu corria muito, quando eu era pequenininha eu disputava com os meus amigos corrida, então o atletismo é uma das coisas que eu gosto bastante, entre tantos outros, que a gente acaba não tendo tanta oportunidade de ver, mas eu gosto de esporte, então de modo geral eu gosto praticamente de todos. Um beijo a todos, os telespectadores daqui do Canadá e todos os outros que vêm de várias partes do mundo e principalmente aos atletas, boa sorte a todos. Amém. 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 Amém.